Diferentemente dos outros vídeos sobre cola de leite, nesse daqui você vai ver uma explicação detalhada de todo o processo e de bônus vai entender por que o leite talha quando estraga e por que fazer essa experiência. Para fazer é muito fácil. Obviamente você vai precisar do leite. Leite! Se ele for desnatado é melhor. Um pouco de vinagre, bicarbonato de sódio e utensílios básicos da sua cozinha. Esse leite que eu estou usando aqui, ele está morno. Agora vou adicionar o vinagre. Mais ou menos um terço da quantidade que eu já tinha colocado de leite. Olha lá! Já consigo ver a caseína precipitando. Vamos dar uma mexidinha. Agora a gente vai filtrar essa gororoba aqui. Pode ser com um pano. Eu vou usar um filtro de café. Esse processo de separação é um pouco demorado, mas enquanto isso vamos entender o que está acontecendo aqui. Para começar, o que é o leite? Eu sei lá, porra! A composição dele é de aproximadamente 87,1% de água, 3,4% de proteínas, 3,9% de gorduras, 4,9% de carboidratos e 0,7% de sais minerais. Isso é óbvio que vai mudar de leite para leite e de bicho para bicho. Essas porcentagens eu peguei do livro Química na Cabeça. Para fazer a cola, a gente vai usar a proteína do leite. Então, desses 3,4% de proteínas que tem leite, aproximadamente 80% delas são caseínas, que é um tipo de proteína. Mas primeiramente, vamos entender o que são proteínas, afinal de contas. Vem comigo! Vamos lá! Primeiro de tudo, proteínas são moléculas muito grandes. Grande! E moléculas grandes, orgânicas, geralmente seguem um padrão de repetição. E a gente consegue representar esses padrões de repetição dessa forma aqui. Vamos supor que a gente tenha uma molécula A que vai se repetindo várias vezes. Então, a gente tem uma formação aqui de vários pedacinhos de A. A gente pode ter também alternado. Em vez de ter A, 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 pode ter A, B, A, B, A, B e assim por diante. A gente também pode ter grupos. Então, vamos supor, dois As repetindo três Bs, depois repete A de novo e assim vai indo. Pode ser também aleatório. Pode ser, vamos supor, A com A, depois um B, depois mais um A, depois pode vir um C, por exemplo, depois A de novo. Também pode ter com algumas ramificações. Vamos supor, a gente tem uma repetição de A, A e A, e a cada dois, por exemplo, repete uma aqui pra cima. Um B, depois aqui, um B, mais um A aqui, um B aqui. Enfim, esses As e Bs, Cs, na verdade, são só uma representação de moléculas. De pedacinhos de moléculas que são iguais e vão repetindo várias vezes. Essas moléculas, esses pedacinhos aqui, a gente chama de monômeros. Só dessa palavra monômeros, dá pra ver que tem esse meros aqui, né? Pois bem, quando a gente tem vários monômeros, nós vamos ter um polímero. De novo, a repetição aqui da palavra mero aqui e aqui. Poles são vários, mono, um só. Mas que bendito vão ser esses As e Bs na proteína? Os aminoácidos. Pra gente entender aminoácidos, eu vou direto pra um exemplo que eu acho que é mais fácil. Vamos entender pelo nome, aminoácido. Isso quer dizer, é uma molécula orgânica que tem as funções orgânicas amina e ácido carboxílico. Nessa molécula aqui em cima, a glicina, aqui nós temos uma amina e aqui nós temos um ácido carboxílico. Talvez você tenha aprendido como C dupla O simples OH. Nessa representação aqui, é a mesma dessa, mas a gente consegue ver mais claramente. Aqui são os hidrogênios, ligados aqui a um nitrogênio, então NH2. E aqui carbono, carbono, ligados a oxigênio, então dupla O simples OH. O aminoácido vai ser aquele mero, aquela repetição numa proteína. Numa proteína, não vão ser só um tipo de aminoácidos. Vão ser vários aminoácidos. Existem mais ou menos 20 tipos e eu trouxe aqui uma figura com vários exemplos de aminoácidos. Tudo isso? Você pode perceber que todos eles, inclusive já está destacado, o grupo amina em azul e os ácidos carboxílicos em vermelho. Então em uma proteína, a gente vai ter a repetição desses aminoácidos aqui. Vários, vamos supor, uma repetição desse daqui e gados um atrás do outro, depois uma ramificação em cima, ramificação embaixo, uma alternância. Enfim, são diversas possibilidades para formar quantas proteínas existem na natureza. Pelo fato das proteínas serem moléculas grandes, elas conseguem assumir formas diferentes, porque vários átomos vão interagindo entre eles, mesmo sem ter feito uma ligação em si. Isso vai fazendo com que a molécula vai sendo torcida, vai se arranjando e assumindo uma forma. Agora, voltando para o nosso caso do leite, as caseínas vão acabar se agrupando, formando um aglomerado. Nesse exemplo aqui, as esferas representam as caseínas. Nesse caso, elas acabam permanecendo unidas graças à presença de fosfato de cálcio, que nesse caso aqui está sendo representada por essas bolinhas escuras, que conseguem unir uma proteína com a outra. Toda essa união forma um grupo que a gente chama de micelas. Beleza, tem toda a micela, mas eu falei isso, fosfato de cálcio. Vamos supor que eu consiga dar um zoom nessa representação aqui e mostrar essa representação dessa parte aqui. Pois bem, está aqui ela. Caralho, o maluco é brabo! Primeiramente, fosfato de cálcio puro na forma sozinho é Ca3-PO4-2. Então aqui, fosfato de cálcio. Nessa molécula, a gente consegue ver ele bem tranquilo aqui, os fosfatos com o cálcio aqui no meio. Agora você sabe por que dizem que o leite é uma fonte de cálcio e de fósforo. Agora eu tenho que ser sincero com vocês. Essa molécula aqui, eu não tenho certeza se é exatamente essa uniãozinha aqui. Mas se você entende mais do que eu, aqui na descrição eu deixei o link do artigo de onde eu tirei essa imagem. Você está me dizendo que tudo isso teria leite? E sim, e ainda mais uma curiosidade. Como essas micelas são esferinhas na escala nanométrica, ou seja, muito pequenininhas, elas conseguem ficar soltas em suspensão em todo o leite. E o nome técnico para isso é uma suspensão coloidal. A gente deu a caseína em si, mas ela tem outra propriedade ainda, que é o seguinte. A solubilidade delas é dependente do pH do meio. O que isso quer dizer? O pH é se o meio está ácido ou está básico. Dependendo disso, a gente consegue solubilizar mais ou menos a proteína. É verdade. Aí que entra o vinagre. Quando a gente vai colocar o vinagre com o leite, nós vamos abaixar o pH. Porque de fato o vinagre tem ácido acético. Então quando a gente adiciona o ácido, o fosfato de cálcio que está unindo as proteínas vai acabar se dissolvendo e vai soltar as caseínas. Elas vão ficar soltas aqui. O que acontece? Elas vão precipitar, porque a solubilidade delas baixou demais. Por isso que o leite fica com essa aparência de coisa toda separadinha, cheia de pedacinhos. E é por esse motivo que o leite talha quando estraga. Porque as bactérias que estão no leite vão consumir o leite e vão excretar, ou seja, vão produzir quase que fosse um xixi da bactéria. Ácido lático. Que vai modificar o pH do meio, vai dissolver esse fosfato de cálcio e vai fazer com que separe o leite. Eu acho que só pelo fato dessa explicação, esse vídeo aqui já vale o seu gostei, hein? E pra mais explicações como essa, de experiências clássicas que a gente faz, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Torne-se um aprendiz. Inscreva-se no meu canal. A gente conseguiu precipitar a casaína. Vamos separar ela. Beleza, passou várias horas que ficou aqui filtrando, mas agora vamos tirar isso aqui daqui. O troço que gruda. Grude, grude. A casaína está separada, mas ela ainda está pouco solúvel porque o meio está ácido. Nós temos que voltar ela a ser um pouco mais solúvel pra poder ser usada como col. Só adicionar o bicarbonato de sódio, que vai reagir com o vinagre, esse dente formando o gás carbônico. Poderia substituir o bicarbonato por outros tipos de substâncias que agiriam com uma base, neutralizando o ácido acético que está ali. Agora vamos fazer alguns testes e colar algumas coisas com essa copa. Vou primeiro colar papel com papel. Papelão com papelão. E madeira com madeira. No caso da madeira, eu vou fazer três conjuntinhos desses aqui. Vamos esperar tudo isso aqui secar. Tá bom, mas por que uma proteína vai agir como uma cola nesse caso? Não sei. Lembra que eu falei que ela é uma molécula muito grande? Ou seja, ela vai conseguir meio que fazer uma ligação de uma parte com a outra. Como ela tem várias partes em sua estrutura, vários tipos de interações intermoleculares vão acontecer entre a cola e a superfície que você estiver colando. E lembra lá no começo do vídeo que eu falei que era melhor que fosse leite desnatado? É por essa razão aqui. Porque no leite integral, a gordura pode ficar entre as partículas de proteína, porque a gente não consegue separar a gordura só adicionando vinagre. E a gordura, a gente sabe, é um ótimo lubrificante. Vai literalmente lubrificar entre as partículas de proteína, fazendo com que essa ligação não seja muito boa. Duas semanas depois, os nossos testes estão secos. Pois é, demorou bastante tempo pra secar, né? Aí você pode me perguntar... Por que raios eu vou fazer essa cola? Porque nós não estamos fazendo só uma cola. Isso aqui é uma experiência que serve como uma ferramenta didática pra demonstrar tudo que eu expliquei durante o vídeo. E é nessa parte do vídeo, geralmente, que eu sugiro pra você um livro pra você aprender mais. Nesse caso, obviamente eu poderia sugerir o livro Química na Cabeça, que é da onde eu tirei essa experiência. Mas eu sei que vocês perguntam aí nos comentários de onde que eu aprendo tudo isso. Claro que muita coisa é da internet, das minhas aulas. Mas uma das fontes principais é esse livro aqui. Essa aqui é uma recomendação pra você que quer aprender mais Química de verdade. Porque isso aqui é um livro de Química Geral de graduação. E ele, de fato, é uma das fontes... Praticamente todos os vídeos que eu faço aqui no canal, eu pesquiso muita coisa que eu vou explicar nesse livro aqui. Então, se você quiser ir pra um nível muito a mais do que você viu nesse vídeo, tem link aqui na descrição pra comprar essa perfeição aqui. Certo! Vamos fazer os testes dessa cola. Vamos começar pelo papelão. Realmente, funcionou muito bem. Porque, ó, ele rasgou o papel aqui e não descolou a parte onde tinha cola. Vamos ver com o papel. No papel não foi lá a grande coisa. Mas os que eu mais aguardei, os pedacinhos de madeira. Vou começar a tentar quebrar eles com a mão mesmo. Já soltou. Piada. Uma merda. Triplicata, né? Temos mais dois, vamos ver. Só com a força da mão. Soltou. Soltou. Pra madeira, é horrível. Mas agora, se você quiser ver como fazer uma cola que aguenta mais de 10 quilos e é mais forte do que a cola branca, clica nessa tela final aqui pra você ver eu fazendo o teste de receitas de cola de destrina. Te vejo lá.